E aí gente, a mulher dos termogênicos estão de volta, só que hoje eu tô com um outro produto E eu trouxe esse título bem punk, que é pra realmente impactar Mas na verdade é um inibidor de apetite Eu sempre comento aqui que o meu maior problema é a noite E muitas das inscritas falam a mesma coisa, que o maior problema que ela tem é a noite Porque de noite, minha amiga, parece que tem uma escavação dentro do seu estômago Você quer comer tudo, é uma ruedeira Parece que quanto mais você come, mais você quer comer Eu não entendo, por isso que é o meu calcanhar de aqueles Então eu realmente tava procura de um médico que me ajudasse nesse período da noite Porque assim, eu vou ser sincera com vocês Meu foco agora, gente, é não ganhar peso Eu preciso controlar tudo Se bem que eu estou muito orgulhosa de mim que eu estou tendo semanas incríveis Eu não divulguei peso ainda, porque eu realmente quero mostrar pra vocês mais resultados E nesse meio tempo, nas minhas pesquisas, encontrei uma coisa importada E todo mundo sabe que meu estômago é paga-pau de gringo Quando eu vi que era fórmula importada, eu pirei E eu adquiri esse Cinefit O original, ele tem 60 cápsulas e é fórmula importada Eu ia esperar mais um pouco pra poder falar dele Porque eu realmente gosto de fazer as coisas com precisões Porque qualquer coisa que a gente vacila aqui é motivo pras pessoas falarem Então eu falei, cara, já chega, eu vou falar Porque como no meu Instagram eu publico muito ele, né Eu sempre tô mostrando o que eu tô tomando, o que eu tô comendo Eu conheci outras meninas que também tomam ele Então assim, eu tive mais embasamento pra poder falar Cinefit, gente, ele é um inibidor de apetite, tá certo? Como qualquer coisa nesse mundo, ele auxilia o seu emagrecimento Então você não pode começar a tomar um inibidor de apetite pensando em comida Esse é o segredo Eu queria muito uma coisa que fosse natural E eu vi que a composição dele é toda natural Porque realmente, como eu já tomo termogênicos muito fortes Eu queria coisas que não tivessem no Black Vibe Pra não dar conflito, excesso e sei lá, ou sentir algum colateral Eu achei muito interessante falar da composição dele Porque você vai ter uma base melhor do que tem dentro de como cada coisinha dessa funciona No geral, ele tem sete componentes que são o foco principal dele que faz o diferencial, né Ele tem cromo, piscílio, que eu falei pilícito, não ficou maluco de mim Ele tem espirulina, já tomei espirulina Cavalinha, já tomei hibisco, só o chá Uva desidratada, não é quitosano, já tomei quitosana também A espirulina, ela é fonte de energia A quitosana elimina a gordura no corpo E regula o intestino, então daí tu imagina, né É triste a hora de ir no banheiro O piscílio, mais conhecido por mim como pilícito Ele é rico em fibra, gente Tem muita gente que consome também no direto, né O cromo, inibidor de apetite Todo mundo já sabe, também tem gente que diz que ajuda na vontade contra o doce A uva desidratada, ela é diurética A cavalinha, meu amigo, também é diurética E tem o famoso hibisco, né minha filha Todo mundo toma A indicação é tomar ele antes do almoço e antes da janta Eu não estou fazendo assim, por quê? Porque eu faço jejum Desde quando eu saio da casa dos meus pais, eu não faço café da manhã, gente Nunca gostei Eu não faço porque eu vou treinar Então acaba que eu prefiro fazer o jejum e pular pro almoço Eu sei que pudesse ter problema em estar tomando ele em jejum E meu amor, todo dia eu dizia isso Que como eu treino 11 horas, ó Volto meio dia e meia, uma hora Cara, eu ia treinar, tinha vezes que a minha barriga roncava tanto Desde quando eu comecei a tomar ele Acabou a minha fome na academia Chega a ser surreal No primeiro dia eu já senti esse diferencial Eu tomei ele, a minha barriga tava roncando, tava seca Tipo, passava a noite sem comer, tinha encerrado a refeição cedo Tomei ele A sensação que eu tenho é que meu estômago incha E eu pensei assim Bom, amanhã já tá paga Consigo fazer meu jejum Agora e aí meu filho Você vai me ajudar na noite Que é o meu bicho papão Muita gente fala Maia, porque você não toma café da manhã E você tente a comer mais à noite Não, gente Eu já fiz vários protocolos de alimentação À noite sempre me dá fome Independente de eu tomar café da manhã ou não É porque como eu acabei editando Fiquei editando, fico trabalhando E é o horário do meu descanso A vontade que eu tenho de comer E une a vontade com a fome Aí meu amigo, é pedra Entendam uma coisa galera Absorvam isso, tá certo? Existe uma coisa chamada fome E uma coisa chamada vontade Muitas vezes você está com vontade E o inibidor de apetite Ele inibe o apetite A fome Então tenha em mente Absorvam além do produto O pensamento Digam, eu vou tomar o meu remédio Eu vou Se você gosta de jantar Ou fazer a ceia Vou fazer minha ceia E eu vou logo após Descansar e deitar Porque se porventura Você tomar ele Você vai ficar pensando Eu queria comer um sushi Eu queria comer não sei o que Eu queria comer um hamburgão Vai continuar massacrando a sua cabeça Escute o seu corpo Eu não estou com fome Então eu não tenho necessidade De satisfazer essa minha vontade Entendeu aí? E dessa forma É que está funcionando comigo E essa vem sendo a minha experiência E o que mais me anima É porque é uma coisa natural Sabe? Eu estou até pensando seriamente Em amolir os termogênicos E ficar tomando só ele Estou pensando em voltar A tomar meu cafezinho com canela Que eu dizia pra vocês Que eu tomava Estou pensando Porque o meu estômago Ele é o buraco negro Tudo que tem nesse remédio aqui Provavelmente você já tomou Na sua vida Seja em chá Ou seja Em alguma cápsula Eu estou alinhando ele A minha disciplina Que voltou Então assim Esse é o meu feedback Para esse remédio Eu sei que muita gente Quando a gente fala remédio As pessoas têm Um preconceito muito grande Mas isso não é Uma si Da vida Entendeu? Que muita gente toma Passa mal Falta morrer mal De se duvidar Eu não tenho o que dizer Sério Se você comprar o seu Olha aí que tem todo Um manualzinho Só a massa de como Estar utilizando ele Então assim Você tem que seguir Aquele protocolo Um tratamento Tem que ser feito a risco Isso aqui é um tratamento Minha amiga Estar utilizando essa caixa Tem 60 cápsulas Tomo duas por dia Então vai durar um mês E é justamente O meu mês do up Que é o mês de março Então assim Tomo ele Bebo um litro e meio de água 11 horas vou treinar Volto Almoço Tomo mais água Faço o meu café Da tarde E quando dá 6 horas da noite Que é a hora do bicho papão Eu tomo ele novamente Aí eu fico Cheia Que era o horário Que eu deveria Estar jantando Tomando 6 horas Para jantar 6 e 67 horas Só que como Eu não janto em si Ou então Com uma salada de fruta Coisa mais leve Então pronto É o horário que eu faço Então esse é o protocolo Que eu estou fazendo Esse é o procedimento Que eu estou fazendo Então a gente vai perguntar Mai Quantos quilos você já perdeu Depois que você tomou ele Gente faz apenas 3 dias que eu estou tomando ele Eu desinchei já 3 quilos Tá certo? Só que eu só quero trazer Resultado para vocês Daqui a 15 dias Porque eu quero fazer Um protocolo novo alimentar Vou voltar A minha nutre Então assim É isso Mas eu não queria falar Do peso Em início Eu queria falar Sobre como ele ia estar agindo No meu corpo Para mim valeu super a pena Quem tiver curiosidade É só me acompanhar no Instagram Que eu estou fazendo o possível Para ser o mais presente por lá Tá certo? Vou deixar linkado ele Para vocês conhecerem Pode me chamar no chat Que eu vou conversar com vocês Falar sobre Caso vocês tenham alguma dúvida Comprei normal Pelos correios Tudo certo Peguei só uma caixa Mas minha amiga Pelo que eu estou vendo Eu vou ter que comprar Um pacote maior Então meus amores É isso Eu realmente fiquei muito ansiosa Porque eu queria muito Muito ajudar vocês Com esse tipo de situação Muita gente perguntava para mim Se eu conhecia algum remédio De vida de apetite E eu sempre tive experiências Neutras Com os anteriores E eu realmente agora Estou sentindo um Vapo Entendeu? Então Até o próximo vídeo E é isso